Como vocês podem ver pessoal, o trabalho hoje cedo foi bem corrido. Colhi aí quatro caixas de escarola, algumas como vocês podem ver pequenas, as pequenas o que eu faço? Pego duas e vendo como uma, o cara está meio que apavorado atrás das escarolas, ele falou não pode pegar assim Marco, não tem problema não, então o negócio aqui da nossa roça é vender. Depois passamos a turbata ali. Deixamos o escanteiro pronto para plantar provavelmente, vamos plantar rabanete, mas não sei ainda né, a semente de rabanete tacado, vamos ver a logística da roça e ver o que a gente vai plantar lá. E agora por último, por fim, eu estou colhendo aqui umas beterrabas. Agora ela vai entregar para o cliente, essa beterraba aqui não tem muito tempo que a gente plantou elas, mas ó, já tem umas graúdas já, então eu já estou vendendo. A gente chega e eu falo não, eu tenho assim, aí eu vou escolhendo aqui e dou uma catada. Vou separar elas ali, dar uma lavada, fazer os maços e nosso vídeo de hoje foi esse. sigam nossas redes sociais, arroba o agronoss, tamo junto, valeu. Tchau. Tchau. Tchau.